O nosso tema de hoje é a revelação da mãe Oxum para a sua vida. O que a mãe Oxum traz para a sua vida hoje? Mentaliza a mãe Oxum e vamos ver. Quero lembrar vocês da nossa promoção, aonde eu, o cigano Igor, respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de nove horas às dezoito horas, de segunda a sábado, tá pessoal? Lembrando que é ligação de áudio, ligação de vídeos e também, pessoal, agora por ligação de WhatsApp. É! E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva em nosso canal, para que você possa sempre, em primeira mão, assistir os nossos vídeos. Revelação da mãe Oxum para você. Número 1 é o cristal amarelo. Número 2 é o cristalzinho azul. Número 3 é o cristal verde. E número 4 é o cristal vermelho. Desde já agradeço a toda espiritualidade por esse momento. Quem está gostando do canal, deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva, tá pessoal? Bom, se concentra, tá? Escolha uma das opções de cristais, mentaliza, abra o seu coração para a espiritualidade, e vamos ver nesse momento o recado da mãe Oxum. Desde já, eu peço a toda espiritualidade dessa mesa, que abençoe a vida de cada um. Vamos começar pelo cristal dourado, tá? Não, cristal amarelo, que esse aqui, o dourado está ali fora. Cristal amarelo, revelação da mãe Oxum. Vamos ver tudo que a mãe Oxum tem para você, gente. Responsabilidade. Salve mãe Oxum, salve toda a espiritualidade. Vamos ver o que a mãe Oxum revela para você hoje. Vamos lá, para você que escolheu aqui o montinho número 1. Deixa eu acertar aqui. Vai ficar legal. Ah, agora ficou bom, hein? Deixa eu botar aqui a Oxum aqui. Ai, que beleza. Agora dá para ver tudo. Então, pessoal, a mãe Oxum revela para você que escolheu a opção número 1 aqui o seguinte. Iniciamos com a carta 4 de hoje, que fala... A mãe Oxum fala que você está muito apegada ou está com muito apego a uma situação, tá? E isso te faz mal, porque você fica com receio de perder o que você conquistou. Aqui fala o seguinte. A mãe Oxum fala para você não ter apego, tá? Não tem apego. O apego a essa energia faz com que você cada vez fique mais longe dos seus objetivos. A mãe Oxum fala que alguém que saiu da sua vida não te esquece de jeito nenhum, tá? Aqui é falado que essa pessoa está mudando o ponto de vista, está começando a ver as coisas de uma outra forma, depois que se separou ou depois que se afastou de você. Para você que estava conhecendo alguém, ou para você que já foi casado ou casado com alguém, essa pessoa hoje está vendo as coisas de uma maneira diferente já. E isso é muito positivo, tá? A espiritualidade fala que esse ser humano já pensa em te mandar mensagem, movida pelo desejo e pelo fato de estar vendo a situação de uma forma diferente. Então a mãe Oxum fala para você continuar quietinho ou quietinha, esperando essa comunicação chegar, tá? Aqui fala que essa pessoa agiu com imaturidade, mas vai se comunicar... Desculpa, a pessoa vai agir com imaturidade e vai se comunicar com você. Não vai aguentar ficar sem falar com você. Já tem muito tempo para algumas pessoas e para outras é recente. Só que esse ser humano volta a falar com você e vai te fazer um convite, tá? Aí cabe de você saber se você vai aproveitar essa oportunidade ou não, tá? A mãe Oxum fala que se você aceitar, você tem que ter leveza, tá? Não vai aceitar o convite para ficar discutindo também que não vai valer a pena. Saiba o que você vai fazer, saiba se vale a pena ou não. Bom, a mãe Oxum fala que você está com um bloqueio no coração. E esse bloqueio não permite que você conheça pessoas novas, não permite que você consiga a pessoa antiga. Por quê? Você não está se priorizando e com isso você cria uma barreira. Você cria momentos que você só fica triste, acredita que nada é para você, que você não dá sorte. Pessoas que escolheram esse montinho do cristal amarelo são pessoas que estão achando que não vieram para ser feliz, que não tem sorte no amor. E isso, dessa forma você vibra uma energia que realmente não vai te levar a lugar nenhum. Só aumenta o seu sofrimento, só aumenta a sua tristeza. E a Oxum fala, como deusa do amor, ela fala que esse não é o melhor caminho para você conseguir seu objetivo na área amorosa. A mãe Oxum, como é vaidosa, maravilhosa, ela fala para você ser vaidoso, para você ser vaidosa, se cuidar, andar sempre bonita, andar sempre bonita, que os olhares vêm. É tipo um jardim. Você pega um jardim feio e ninguém olha. Você pega um jardim e você deixa ele bonito, cuida dele. Conforme ele fica tão bonito, até as borboletas começam a vir. A mesma coisa é você. Se você se cuidar, se você se valorizar, se você ficar bonito, bonita, vai começar a vir os olhares. Aí a pessoa que você gosta vem, mas vem correndo por medo de perder você. Então aqui pede para que você mude a forma de encarar essa vida. Mude o ponto de vista. Se coloque em primeiro lugar. Primeiro você, depois qualquer outra situação. Tire esse bloqueio do seu coração, viva. Porque a gente realmente está aqui de passagem, passa muito rápido. Você seguindo os conselhos que foram te dar, foram falados para você nesse momento. Você vai ter notícias de estabilidade. Você vai ter notícias onde a pessoa vai ver que você está melhor ou melhor sem ele ou melhor sem ela. A pessoa vem correndo. A pessoa quando se afasta de você, geralmente a pessoa acha que vai te ver derrotado ou derrotada. Mas aí do nada, a pessoa vê você melhor do que o momento que você estava com ele ou com ela. A pessoa rapidinho quer voltar, entendeu? Então é isso que é falado aqui para você. Faça as coisas diferentes para que você obtenha êxito. Se isso é, se você quiser que a pessoa volte também. Porque realmente se você se cuidar, tu vai criar oportunidade de conhecer pessoas bem melhores do que a pessoa que você tinha. Pessoas que vão realmente te valorizar. E vem aqui nos seus caminhos a chance de você ter um relacionamento sério. Chance de você viver um novo amor. A chance de você ter a estrutura na área amorosa que você tanto queria, tá? Então entenda de uma vez por todas. Tudo bem que você está com saudade. Tudo bem que você está com desejo. Outra coisa. Você fica recordando o passado. Você vive vivendo de passado. Ai, mas era tão feliz. Ai, mas era tão bom. Ai, você fica o que? Com nostalgia. E a pessoa no bem bom e você com nostalgia. Muda. Muda esse disco. Cuide-se de você. Quando você lembrar dessa pessoa, tu vai lembrar. Ah, foi bom. Só que agora está melhor. Está mais gostoso. Entenda o que está sendo falado. A espiritualidade quer o seu melhor. Às vezes, até eu mesmo, tá gente? Eu já errei muito. Porque eu quando pedia alguma coisa espiritualidade, eu pedia o que eu queria. Eu não pedia para eles fazerem o melhor para mim. Depois que eu comecei a pedir o melhor para mim, minha vida mudou totalmente. Entendeu? Pare, pense, faça uma reflexão do que eu estou te dizendo, vê se o Cigano está errado ou se está certo. O intuito do canal é te ajudar, tá? Não é ganhar like, não. Like para mim é diferente. Entendeu? Porque eu acredito nos meus guias e eu sei da minha capacidade. Vem comunicação. Vem convite para vocês saírem. Vem desejo realizado. Vem renovação na sua vida. Tá? Você, se seguir os conselhos, você vai estar no caminho certo para realizar tudo aquilo que você planeja. Tá? A espiritualidade tem um plano maior para você do que você pode imaginar. Mas você tem que fazer a sua parte para que você possa obter o caminho que a espiritualidade tem para te dar. Entendeu? O primeiro passo, não somos nós que temos que dar. Entendeu? E você vai ver a mágica acontecendo. A mãe Oxum fala aqui da área do amor e também fala aqui da área financeira. Na área financeira você realizando aí uma coisa que você deseja muito. Não confie em qualquer pessoa. Fique com o pé atrás. Coloque as suas ideias em prática e você vai ter bons resultados. E para de ficar lembrando também do emprego, que era melhor, aquilo era melhor. Não sai dessa nostalgia. Sai da nostalgia e vem momentos aí de estabilidade e transformação. Vem aí realmente possibilidades, oportunidades de crescimento na área amorosa e na área financeira. A mãe Oxum veio que veio trazendo esse recado maravilhoso para você. Se você aceita, se você acredita, coloque nos comentários aí. Pessoal, acertei as duas previsões do Flamengo, inclusive o número de gols também, tá? Que legal, né? Vamos agora para o cristal da cor azul. Mas antes, coloque o seu nome na corrente de oração. Coloque o nome das pessoas que você deseja, que você quer ajudar. Coloque os seus pedidos para a mãe Oxum e que a mãe Oxum te abençoe. Cristal azul. Mas antes, gente, participe da nossa promoção, aonde eu, Cigano Igor, respondo cinco perguntas por um valor simbólico. WhatsApp, esse que está aqui, 2198-655-6776. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá pessoal? A resposta da promoção é por vir ligação de áudio, ligação de vídeo, gravação de áudio ou gravação de vídeo, tá bom? Eita, ficou bom, né? E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também. Cristal da cor azul, revelação da mãe Oxum para você. Dez de copos, que carta maravilhosa, hein? Tem gente aqui que vai ter relacionamento logo, logo, hein? Já falo logo para vocês. Bom, vamos lá. Para você que escolheu o cristal da cor azul, a mãe Oxum traz para você o seguinte. Notícias na área amorosa que vão te trazer felicidade, plenitude e alegrias. Olha isso que eu vou te falar agora, presta atenção. Você vai reencontrar uma pessoa que você ama muito e você vai ter triunfo com essa pessoa. Felicidade afetiva. Para algumas pessoas é uma amizade que vai virar um relacionamento. Para outros você já teve, sim, alguma coisa com essa pessoa. Mas o importante aqui, sorte na sua vida. Compromisso de mais riqueza. riqueza amorosa, eu vejo aqui uma união que vai te ajudar bastante. Na área financeira, você vai ter uma união. Você vai fazer algum tipo de parceria que você vai ganhar dinheiro, tá? Chances total de riqueza aqui. Vejo aqui na área financeira, você com possibilidade de ganho em materiais fortes, tá? Comprando ou vendendo alguma coisa, eu vejo realizações materiais. Para quem está desempregado, é emprego que você vai arrumar. Mas aqui é um final feliz no amor, final feliz de estabilidade total para vocês. Posso garantir para vocês que você vai ter uma notícia de estabilidade. A estabilidade continua, para você ver como é que a Mãe Ossun traz para você uma revelação completa. A Mãe Ossun está dizendo que você vai conseguir algum, vai conseguir felicidade no amor, felicidade financeiras, tá? E falo para você, oportunidade de você realmente fazer a diferença, tá? Eu vejo você tendo uma reestrutura muito forte nos próximos dias aí. Tanto amorosa como na área financeira. Os dois andando juntos. Como se não bastasse essas duas cartas iniciais. Aí vem o seis de pausa aí, que é uma carta maravilhosa. Que fala de desejos, sucesso, conquistas, ações e triunfos e vitórias. O que mais você quer? Dando continuidade, a carta seis de paus fala de notícias favoráveis. Gente, chegou o seu momento. Realização pessoal para você. Seis de copa simplesmente significa realização pessoal. Chegou o seu momento. Tudo aquilo que você quer, você vai ter essa realização. Amor financeiro, saúde, é seu. Segura que o momento é seu. Amanhoshu fala. Amanhoshu manda te dizer isso. É tanta felicidade, é tantas situações boas, tá? Que você vai ter até medo. Mas Amanhoshu fala o seguinte, tá? Preste atenção. Chegou o seu momento. Entendeu? Aqui fala para você não confiar em qualquer pessoa. Chegou o seu momento. Entendeu? E não fale tanto da sua vida mais. Demorou, né? Mas está chegando o seu momento aí. Para alguns já até chegou. Sete de ouro. O baralho se dando revela através da Amanhoshu. Você trabalhou, se dedicou duro, superou os obstáculos. E agora elimina as dúvidas, tá? Chegou o seu momento. Dando continuidade no que foi falado. Aí vem dois de ouro que fala de possibilidades, equilíbrios. Fala de reflexão. Fala de segundas chances que você vai ter para determinadas situações. Amanhoshu fala que chegou o seu momento de estabilidade. E junto com o seu momento de estabilidade, chegou aí o momento de você decidir o que você quer, tá? Um amor do passado ou um amor do presente. Tem uma pessoa que se afastou de você, sentindo amor, e vai querer voltar agora, que você está preste a ficar muito bem. Tanto financeiramente, como na área amorosa, né? Então você tem que saber o que você vai desejar para a sua vida, o que você vai querer. O importante é que você que escolheu esse montinho não vai passar mais por obstáculos da forma que você passou. É chegado na sua vida a momentos de concretização, de felicidade. Momentos aonde você vai ter uma vitória atrás da outra. A espiritualidade pediu para te dizer isso. Se você aceita, se você permita, basta você colocar nos comentários, tá bom? Que coisa maravilhosa. Eu adoro quando a tiragem sai assim. Lembrando, é a opção número 2 do Cristal Azul. Se você acha que não combinou com a sua realidade, participe da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico. Eu respondo uma também, tá? Resposta no mesmo dia, de 9 horas, 18 horas, de segunda a sábado, tá pessoal? Resposta via gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio, ligação de vídeo. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Coloque o seu nome, suas iniciais, para a corrente de oração da Mãe Oxum. Coloque os seus pedidos, tá? Mas coloca com fé, gente. Abre o coração. Quando você for começar como uma entidade, com orixá, com guia, abre o coração, tá bom? Bom, cristal da cor verde, o baralho cigano revela o que a Mãe Oxum traz para você nesse exato momento. Vamos descobrir? Quais são as notícias, quais são as revelações da Mãe Oxum? Lembrando, eu sou o cigano Igor. Salve, Mãe Oxum! Então, pessoal, para você que escolheu o cristal da cor verde, a Mãe Oxum fala o seguinte, preste atenção, adapte a sua situação. Três de ouro fala de sucessos iniciais. Chegando para você, sucesso, gente. Você iniciando alguma coisa que vai te dar sucesso. Sucesso chegando na sua vida com estabilidade, tá, gente? Estabilidade e superação. Se você está passando por algum momento difícil, vem estabilidade e superação desse problema, vem uma grande transformação, aonde você vai dar a volta por cima. Eu vejo aqui o começo de um trabalho. Eu vejo você iniciando num trabalho, iniciando algum tipo de projeto, você retomando uma relação, alguém que saiu da sua vida, você retomando essa relação. Não necessariamente na área amorosa, tá, gente? Alguém, algum amigo que saiu da sua vida, você retomando uma relação aí, aonde vai te trazer alegrias, felicidades. Eu vejo você tendo parcerias, eu vejo você tendo aí momentos de muita estabilidade chegando para os seus caminhos, aonde a sua cabeça vai chegar agora num momento de tranquilidade, tá? Você estava sentindo um certo abandono, você estava sentindo uma certa solidão e isso vai acabar, tá? Eu vejo você insatisfeito ou insatisfeito com uma possível separação que você possa ter tido ou até mesmo um afastamento, mas é momentâneo. Se você permitir, essa pessoa vai voltar para a sua vida ainda. Porém, porém, a carta as de paus fala de notícias de alguém movido pelo desejo. Uma outra pessoa revelando por você desejo, para algumas pessoas, até essa pessoa que se afastou mesmo, mas alguém te fazendo algum tipo de convite para sair e você vai gostar muito de sair com essa pessoa que está te convidando. É um convite que vai fazer a sua autoestima realmente melhorar e vejo você conseguindo, sim, tá? Oportunidades. Muitos de vocês que vão sair com uma pessoa vão acabar gostando desse ser humano e esse ser humano vem fazer a diferença na sua vida. Para outras pessoas, é até mesmo a pessoa que você se relacionava. E tem gente que já está se relacionando. A carta as de espadas fala o quê? De uma conversa franca que você vai ter. Sabe aquela conversa onde você olha olho no olho, onde você bota a pessoa ali, fala, resolve tudo ali? Você vai passar por esse momento e isso vai te fazer muito bem. Essa conversa vai trazer clareza, vai eliminar dúvidas e vai ser uma conversa que vai trazer muita verdade. Isso vai trazer um equilíbrio para você muito grande. Vai te fazer muito bem e vai realmente até te trazer uma nova oportunidade aonde você vai mudar e veja algum tipo de arrependimento. Por quê? Essa conversa vai trazer um certo esclarecimento, tá? E com isso você vai ter uma nova oportunidade. Muitos de vocês com a pessoa que você vai conversar, tá? Vai ter uma nova chance para vocês ficarem juntos. Outras pessoas, essa conversa vai trazer um esclarecimento na área do trabalho, tá? Ou algum tipo de fofoca que eu ouvi no trabalho, alguma coisa que vai ser falado, que você vai esclarecer, que vai te trazer novas oportunidades aí. O importante é que a espiritualidade está trazendo para você momentos melhores aí. Eu vejo notícias frescas chegando, renovações na sua vida e novidades e pessoas se declarando para você. Ou seja, a estabilidade inicial que foi falada na primeira carta. Sua vida vai passar por um reviravolta maravilhoso que vai te fazer um bem danado. É o que a mãe Oxum manda te dizer. Combinou com você essa mensagem? Coloque nos comentários. É muito importante que você coloque nos comentários que aí a gente pode saber se o conteúdo está agradando ou não, né? Bom, deixe o seu nome, suas iniciais, os seus pedidos à mãe Oxum. Coloque tudo aquilo que você deseja para a sua vida. Desabafa que o momento é esse. A espiritualidade está aqui, te ouvindo, tá bom? Participe da nossa promoção, onde eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp está aqui na tela do vídeo, aqui. Resposta é dada no mesmo dia de nove horas, dezoito horas, de segunda a sábado, tá bom? E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais. A resposta é dada via gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio ou ligação de vídeo. E também temos consultas completas, tá, pessoal? Ora, e aí, minha mãe Oxum. Salve, mãe Oxum. O meu cristal, o cristal da cor vermelha, a opção que eu escolhi. Salve, mãe Oxum. Vamos ver o que a mãe Oxum traz de revelação? O baralho cigano revela o que a mãe Oxum traz. Vamos ver? Eita, 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 hein? Bom, aqui, na opção do cristal vermelho, a mãe Oxum inicia com o as de copas. As de copas simplesmente fala de celebração no amor. É, pessoal. Celebração no amor. Pra você que escolheu o cristal vermelho, vem momentos de celebração na área amorosa pra você. Vem momentos também que você está curando algum tipo de ferida do coração, curando alguma situação que não te fez bem. E com isso, você vai viver prosperidade amorosa, abundância. Notícias de amor chegando. Um novo amor chegando, tá? Ou uma amizade que vai virar um amor. Mas o importante é que a sua vida amorosa passa por um momento agora onde você vai ter, tá? Uma estabilidade amorosa. Hoje você tem amor próprio, você está preparado ou preparada para vivenciar relacionamentos. Posso falar pra você que está chegando aí notícias fresquinhas. Eu vejo a sua vida amorosa sendo renovada, você conseguindo a prosperidade que você tanto queria na vida amorosa e novidades boas chegando, pessoas fazendo declarações para você. Eita, que gostoso, hein, gente? Você curou algum problema que você tinha no coração com alguém do seu passado e agora essa mudança fez com que você ficasse mais atrativa ou atrativo e a sua vida amorosa vai andar nos próximos dias. A carta cheia de ouro... Opa! A carta cheia, seis de ouros, fala de relacionamento desigual, você não aceita mais, você não vai mais me enganar, amor. Você decidiu, mudou e agora você está mais atrativo, mais atrativo, tá? Eu vejo agora você conseguindo vivenciar uma vida amorosa mais gostosa, uma vida amorosa maravilhosa. Tem gente que gosta de você mas não demonstra sentimentos, tá? Mas gosta. Eu vejo pessoas sentindo atração física por você. Você está num período de total prosperidade amorosa, tá? Você vai receber algum tipo de declaração de alguém, algum tipo de convite nos próximos dias. Quatro de paus. Quatro de paus fala pra gente de estabilidades, felicidades, momentos felizes chegando pra você aí em curto prazo de tempo. Vem aí celebrações e vejo aí amizade colorida, bastante amizade colorida chegando pra você que pode virar amor sim. A espiritualidade, através da mãe Oxum e o baralho cigano responde aqui pra você, que a sua vida amorosa está passando por um momento de reparação, tá? Um momento de merecimento, um momento de recompensas e alegrias que você vai vivenciar nos próximos dias. Você deu o tempo pra você e agora você vai ser contemplada ou contemplado com momentos amorosos aí e você vai sim gostar bastante. Chega de solidão pra sua vida. Você ficou muito tempo sozinho ou sozinha e agora a espiritualidade quer que a sua vida amorosa ande, tá bom? E falo pra vocês na nove de ouro fala de momentos favoráveis. Aqui é falado que você está de bem com você mesmo por isso que as coisas vão começar a acontecer. Você está no caminho certo pra alcançar seus objetivos. Chegou a hora de você colher os frutos que são pra você. Felicidade chegando. Sua confiança está lá em cima, não está? Fala a verdade. Fala pra mim. Está lá em cima a sua confiança, né? Chegou o seu momento agora, tá? E você vai estar no compromisso sério logo, logo. Se você gostou do que a mãe Oxum falou coloque nos comentários. Se você aceita coloque nos comentários. Deixe o seu nome. O nome das pessoas que você quer abençoar, quer ajudar. Coloque as iniciais da pessoa que você ama e peça a mãe Oxum, a deusa do amor. simplesmente isso. Esse é o momento de você clamar, pedir. Escreva quantas vezes você quiser pra mãe Oxum, tá? Mostre a sua devoção à mãe Oxum e que a mãe Oxum possa trazer pra você amor, amor, amor. e que a mãe Oxum